Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa Hoje o Alpha já achou a base dos ruchadores, bem na verdade é um javan dos ruchadores Vi no comentário do vídeo anterior que o Alpha tinha postado O Platinovsky comentou no vídeo que no final do vídeo os caras estavam tirando de QBZ E eu não tinha percebido isso, então corri no mapa e comecei a dar liberação E até que achei a base dos ruchadores aqui, galera Era até um javanzinho na verdade, eu acho que ele estava crescendo, o javan ele vai poder fazer a base A base fica bem longe da minha, é praticamente do outro lado do mapa Eu estava procurando mais em volta das ilhas, eu já tinha vindo aqui e colocado a escada Tem uma cama já aqui perto, lembrando que eu estou com as duas contas aqui, o emulador e a conta do mobile Essa que eu estou aqui é a principal, que é a do celular A conta do computador já está ali parada, esperando Na hora que eu abrir a base aqui eu já venho com a outra conta Enfim, eu vou começar a abrir aqui já, galera, eu já tinha visto aqui Por cima é o melhor lugar para me enraidar Pelo lado aqui não adianta, porque tem por baixo a parede de steel E pela lateral também tem os cantinhos Então eu vou ter que explorar três portas se eu for pela lateral, três paredes E se eu for pelo teto, pelo teto Beleza, três tentei, só esperar que vai fudir bem Lá, vá Lá, vá Aproveitei agora também, um suxador também, lembrando, galera, que eles estão off, tá? Ah, mas eu vou ser no raid online, galera Se eu raid online eu nunca vou conseguir raidar, nunca, nunca Porque o jogo fecha Aqui é porque vocês não percebem, galera Ah, ali, ó, eu estava de steel aqui Ah, beleza, eu não podia saber de ferro mesmo Agora nós vamos pela porta Que eu acho que fica mais barato para a gente, né, troca? O teto de steel que já está quase quebrando Caraca Vamos estourar o teto aqui mesmo, galera Eu ia pela porta para ficar mais barato Beleza Pronto Platino, vai acordar na praia, bem Foi ruxar o servidor do Alpha e se deu mal, Platinovski Ó, o Lúcio está todo aqui, tropa Ó, olha o gabinete aqui Beleza, pega o gabinete Alpha Cadê o gabinete Alpha? Vai, 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 clica, clica, clica E foi a base nossa Galera, agora eu vou mostrar para vocês A quantidade de loot que esses ruxadores já tinham Galera, esses caras já tinham muito loot, tropa Muito loot mesmo Os caras estavam praticamente prontos Para vir raidar o Alpha já Não sei por que eles não raidaram ainda Provavelmente eu estava esperando Que todo mundo ficasse online Para poder ir tentar raidar o Alpha Esperando eu ficar off Acho que é meio impossível, galera Porque os caras já sabem Que eu praticamente nunca fico off É muito difícil o Alpha ficar off Só faltou o capacete Aqui também, né, galera Como está no final do servidor Então eu não vou pegar a loot, tá Eu vou pegar só o que eu vou usar mesmo para farmar Porque agora eu estou farmando a Game 4 Também só que eu farm com a conta do emulador, tá, galera Não uso a conta do mobile para poder farmar Porque senão o Alpha vai perder tudo, né Bazuca já tem 6 bazuca na base também Uma eu já até joguei fora, deixei sumir Deixei 5 só É, quer dizer, agora tem 6, né Tinha 7, deixei 6 Uma deixei sumir Porque já tem muita, galera Lembrando que eu tenho a fórmula também da bazuca, tá E tem muito daquelas lunetinhas que você usa para fazer a bazuca, tá, galera Para você fabricar ela Então a bazuca eu vou deixar sumir tudo Essa arma que eu vou levar, galera Porque eu vou Eu vou tentar fazer um vídeo fazendo o L para vocês Fazendo o L, derrubando o L e derrubando o tanque E fazendo isso solo, beleza Lembrando, galera, que esse servidor já acabou, tá, galera Por isso que uma vez eu mostro para vocês o servidor Mostro para vocês a senha que eu estou colocando Porque na verdade esse servidor já acabou, tá bom Igual eu falei para vocês, galera No início do servidor Agora eu estou postando um vídeo de servidor que já acabou, tá Que eu já joguei No caso é servidor padrão, tá, galera Nossa, é muita pólvora, troca Muita pólvora Eu só jogo servidor padrão, tá, galera Eu jogo também aquele De vez em quando, quando eu não estou com muito tempo Eu jogo aquele servidor guardião, tá Que eu falei para vocês que é o mesmo É o mesmo padrão Só que ele tem hora de raid, beleza Vamos separar tudo o loot aqui, galera Vamos começar a tampar aqui tudo Então daqui a pouco alguém acaba voltando aqui A gente tem que procurar a cama Vamos quebrar essas portas aqui, galera Procurar a cama Porque se tiver alguma coisa Que os caras vão acabar aparecendo até ainda, né Como é ruxador, galera Como eu sempre falo para vocês Quem ruxa o servidor é porque é boot, né Então se o cara é boot, galera Ele não consegue jogar sozinho Ou melhor, não consegue jogar em clã Ele consegue jogar Ele só consegue jogar Ruxar o servidor se ele tiver em 20, 30 pessoas, né No caso, 2 ou 3 clãs, né Sozinho Não consegue ruxar Então, galera Muita pessoa fica brava Ah, é porque ruxa o servidor que é boot Galera, por qual outro motivo que ruxa o servidor? Me fala Ah, é para trocar PVP no final do servidor Tem mais PVP Não, galera O melhor PVP é no começo do servidor O servidor acaba de iniciar Está com 14 dias lá Está lotado, galera Está 80, 90, 100 pessoas O servidor lotado Então se a pessoa quiser ruxar o servidor Realmente quiser treta Quiser briga Então é só entrar no início do servidor Mas eles não conseguem, né Porque eles não têm capacidade para isso Porque sabem que vai ser raidado Por quê? Porque vai ser raidado Porque é boot, né Então eles preferem entrar no final do servidor Que a galera que dominou o servidor Já está ali cansado Já está muitos dias online Porque teve que ficar para poder raidar Quem estava no servidor Enfim, galera Resumindo a história Quem é ruxa o servidor é boot sim, tá Não adianta ficar brabo Ah, galera Lembra essas arminhas pretas aqui Que eu não lembro o nome dela Parece uma AKM Ela também usa munição de AKM, tá Essa arma é muito boa, galera Eu acho ela melhor um pouco do que AKM até Por causa da estabilidade dela Parece que ela segura mais Ela não fica tanto dando volta Assim, indo para os lados, né O record dela é menor, parece Aparentemente, né Eu preferi ela do que a AKM Com mira 4x A mira 4x, na verdade É muito difícil de usar, troco Porque a mira 4x é muito difícil de segurar Eu realmente não tenho que treinar muito Nossa, muito combustível Peça Ferro Pedra eu acho que não vou levar, não, troco Tem muita pedra já na base Cor eu vou levar Pan eu vou levar 1K só Madeira eu não vou levar Madeira eu acho que eu vou levar Olha que ficou aberto Deixa eu tampar isso Vou colocar isso aqui para a pedra E vou o Papa Ferro já, troco Se caso aparecer alguém aqui Também eu vou deixar trancar Vou deixar para a base depois Enquanto isso eu vou deixar a base Os luxos sumir aqui dentro, né, troco Essa arma que eu não vou levar Essa aqui também não Apesar que usa eu gosto dela Galera, eu gosto muito da usa Eu gostei muito da usa Igual eu falei para você no vídeo anterior É para vocês sempre usar uma arma de AR E uma usa, tá No lugar, a usa é mil vezes melhor do que a fama Para quem gosta de usar fama Galera, pelo amor de Deus Usa a usa Em vez de aprender a fama A prende a usa A usa só não coloca a mira, galera Mas coloca a ponta de arma É boca de arma e coloca também É coronha, tá E coloca o pente a aumentar também E ela é mil vezes melhor do que a fama Galera, é muito melhor Deixa eu ver aqui Dá mais para fazer aqui É, vou separar Vou colocar nos baús, galera As coisas que eu vou levar, né Para eu poder não Já organizar tudinho E a gente já começar A deixar o luxo sumir Tem muito baú para olhar aqui ainda Ó, tem bastante arma Lembrando que essas armas aqui Eu estou levando, galera Porque aquelas da base Que eu falei para vocês Tinha dois ou era três baús Se não me engano De arma na base Eu já consegui sumindo com elas, né Conforme o luxo vai Algumas vezes eu estou no lugar Longe da base O jogo fecha Eu tenho preguiça de voltar lá O jogo fecha Ou eu morro para algum bicho Alguma coisa que o jogo trava Daí, galera Eu pego e não volto Eu deixo o luxo lá mesmo Sumindo Se eu não tiver nada Na mochila importante Eu só dou liberação E deixo lá mesmo Não volto atrás Vou buscar o luxo Deixo por lá mesmo Então acabou com as armas do off Foi acabando, acabando, acabando Algumas eu acabei triturando também Para... Sempre é triturando Para deixar Liberar mais espaço na base Que não tinha mais espaço A base é para solo Como eu falei para vocês É um quadradinho só, né galera Oito baús só Que tem dentro da base Os dois baús ficam escondidos Mas dentro da base mesmo Oito baús só Então não tem lugar Para você colocar mais loot Enfim Agora vou levar essas armas aqui Vou triturar elas também Algumas delas Vou escolher as melhores Só para me deixar Para fazer o L E o tanque de guerra Que eu falei para vocês Deixa eu quebrar essas portas aqui Vou colocar... Vou colocar a minha porta Ou eu vou colocar no cadeado Ou eu vou colocar um aparelho normal E vou começar a olhar o loot agora Eu vou começar a quebrar os baús E vou deixar sumir o loot Ah galera Provavelmente amanhã Já vou colocar o vídeo para vocês Das fogueirinhas Da dica das fogueirinhas Por que tem aquelas fogueirinhas Como você luta as fogueirinhas Como você faz para achar O gabinete da sua base inimiga Com o gabinete Então se você não for inscrito no canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like Fidecriss Tamo junto É nóis Bem Vou colocar organizar tudo aqui Ah, só quem não sabe galera São 10 minutos Que demora para poder Sumir o loot 10 minutos Aí começa a sumir tudo já Aqui vou deixar os ferros As coisas Tem muito baú para olhar Provavelmente vai ter bastante coisa Colocar aqui Eu vou deixar Acho que eu vou fechar Só um quadradinho Eu vou colocar tudo Num quadradinho só E depois eu fecho o resto Aqui dentro Será que tem algo Seringa Essas coisas que eu vou levar Para triturar também Lembrando que eu brindei Muito a base Acabei brindando Algumas partes Do muro da base também Então está usando muito steel Mesmo Tinha 5 ou 6 caras Que tinha de steel Na base E já está acabando tudo Como está acabando Ah, eu vou deixar 6 caras De steel Como está acabando Minha base está usando Quase 50 São 47 Que está gastando de steel Por cada meia hora Então eu upei muito Praticamente eu upei pelo gabinete Só não upei as fundações Ah, galera Lembrando também Eu vi um comentário no vídeo Do Platinose Falando Mas você sempre Raida pela fundação Porque você fala Para não upar a fundação Então eu falei Para não upar a fundação Para blindagem Você upando A sua fundação da base Para ferro Já ninguém mais vai Raidar pela fundação Isso é muita burrice Porque a quantidade de bomba Que você vai gastar Para raidar uma fundação de pedra É muito mais Do que você vai raidar Uma parede de steel Então não compensa Ninguém vai raidar Uma fundação de ferro Beleza Agora de pedra É muito fácil Se eu uso aí 40 bomba óleo Você consegue raidar Uma fundação de pedra E a de madeira É 15 bomba óleo Então para blindagem Você não compensa Não precisa Upar para blindagem A fundação Já as paredes Você tem que blindar A parede de ferro São 13 tentenas Então é muito fácil Conseguir 13 tentenas É muito rápido Aqui essas Essas bazuca Vou deixar sumir Vou pegar só Essas coisas Olha aqui Nossa bomba 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 Meu amigo Platina do céu Já estava Pronto para raidar o alfa Vou deixar as bombas aqui O que eu vou deixar aqui Eu vou deixar as bombas Essas coisas também galera Vou usar para poder fabricar roupa Por causa da Porque eu vou fazer o L Provavelmente o L vai morrer Umas 20 vezes Porque eu vou fazer o L solo Eu vou tirar só a bazuca Achei que era a rocket de alta Ou a rocket de baixo Que tem Ó bomba Vai bomba 5C4 Pólvora Muita pólvora Nossa senhora Muita pólvora Pó branco Será que ele não aprendeu Pó branco ainda Só tem um Bom mas tinha a peça Para prender o pó branco E tinha um pó branco Então não aprendeu Porque eu não quis Isso é A seringa Nossa muito sulfuro Meu Deus galera Os caras estavam Full loot já Estavam prontos Para raidar o alfa Problema desse Que agora Ele vai entrar no servidor E não vai mais ter base Vai se arrepender De ter rushado no servidor do alfa Ah galera Lembrando também Do vídeo que eu postei Para vocês de ontem Do Platinosis Que o alfa fez amizade com ele Infelizmente galera Ele foi na base do alfa Começou a descarregar o rastreador E o alfa teve que ir lá E raidar ele Bem é isso mesmo O alfa foi lá Raidou ele E galera Depois que o alfa raidou ele Ele foi fazer base Em outro lugar Galera Eu raidei ele duas vezes E depois ele se juntou Com outro clã Que ele estava rushando Que eu vou mostrar para vocês Um dos vídeos mais para frente Tá bom Então galera O alfa foi raidar o cara E o cara Construiu outra base Para ele Madeira e ferro Pedra e ferro Uma base até legalzinha Redonda Vou mostrar no vídeo Para vocês também E depois ele se juntou Com outro clã Que estava raidando Que estava rushando o servidor Mas esse aqui agora Eu vou deixar sumir tudo Eu vou chegar aqui Nossa Uma bomba aqui explodia Meu Deus do céu Eu vou pegar aqui Bastante pólvora Nossa galera Deu muita pólvora Deu 12 caras de pólvora Meu Deus do céu Os caras tudo com forja E tudo Já aqui galera Os caras estavam full rush Prontos para raidar o alfa Quase que o alfa acorda Sem base Beleza Agora eu vou vim Com a outra conta Vou ver se dá Para deixar mais alguma coisa Porque provavelmente Não vai caber Tudo na outra conta Também Esperar um pouquinho E ver se vai Esperar mais um pouquinho Para sumir Todas essas coisas Tem dois baú Que praticamente De coisa Que eu tenho que levar Para a base Que eu vou precisar Que eu vou levar E a mochila Já está cheia Então mesmo assim Não vai caber Mesmo que seja Na outra base Não vai caber Deixa eu liberar Um pouquinho de espaço Colocar pó branco Para fabricar Pode eu fazer 50 pó branco Mas faltou ferro Não Faltou combustível Beleza Agora deu Nossa 200 pó branco Galera Agora faltou ferro O ferro Eu coloquei Para fabricar Cadeado Então já Não posso mais tirar Mas deixa assim Ainda sobrou Um pouquinho De pó Ainda Bastante pó Na verdade Beleza Tem que deixar O mínimo de coisa Possível Para poder caber Na mochila Das duas contas Então já pego Eu estou com o carro Ali fora também Então encho As duas mochilas E já acelero Para a base Beleza Acabou o ferro Nossa Deu fazer 200 e poucos De pó branco De explosivo Nossa Deu muita pomba Vai dar Para fazer Muita bomba Aqui galera Os caras Tem fim Agora Vou começar a raidar É online Qualquer um que tiver Agora O Alfa Vai só fazer Torre Colocar 6 7 Bazuca Na mochila E começar a raidar Geral Bem Como tem muito Achei quase Um K de estilo Aqui também Então vai dar Bom né Galera Provavelmente Essa arma Não precisa Triturar Deixa eu ver Já peguei tudo Já Já peguei Com a outra Conta ali Também Né Galera Pessoal O impacto Aqui Aqui Já deu Tá pra dar O gol No chaga Então já Tá pra subir Por isso Que eu já tô É Limpando tudo Beleza Beleza Agora só mais Aqui Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Vou deixar pra eu ir Paz aqui depois Ai meu Deus Estourei a outra Errado Ah não vou colocar Vou colocar Cabinete Aqui também Mas não Vou ter que começar a jogar a coisa fora da mochila Enfim A mochila tá cheia Não vai dar pra fabricar Porque tem um monte de coisa fabricando Na outra conta também Bazuca Tá dando uns 10 minutos já Então vou deixar sumir todas essas coisas aqui E agora vamos pra base Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Bem amanhã tem vídeo novo Bem amanhã vou tentar postar o vídeo pra vocês Galera Da fogueirinha Como vocês usam a fogueirinha Por que tem aquele monte de fogueirinha na mochila Como você faz pra raidar com fogueirinha Pra saber onde tá o cabinete da base Minimiga Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau